Fala galerinha do barulho, bem vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal e nesse vídeo eu vou analisar Tantiu Gueiras com a canção Riga a gente recebeu muitas e muitas sugestões nos comentários do vídeo anterior que a gente fez de uma performance incrível delas ao vivo foi uma performance muito impactante, fantástico e dessa vez a gente vai estar analisando essa canção para quem não sabe eu sou cantor de heavy metal, muito instrumentista, produtor e compositor e nesse vídeo eu vou estar fazendo observações e análises técnicas em relação a voz, aos instrumentos, ao comportamento da música, ao arranjo mas antes de qualquer coisa se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva em nosso canal, ative a notificação, clique no gostei compartilhe esse vídeo para que nosso canal cresça e alcance mais pessoas e aproveite a oportunidade para deixar sua sugestão aqui nos comentários a mensagem foi passada e vamos para o mais importante, porque agora vamos analisar Tantiu Gueiras uau, olha a música já começa incrível né, o videoclipe também é muito bem produzido, tem uma fotografia fantástica e a música já começa com um tipo de vibrato muito diferente eu gosto muito desse tipo de vibrato, é um tipo de vibrato muito diferente de estar sendo colocado na canção inclusive pela influência musical que as Tantiu Gueiras tem, elas possuem uma influência muito regional é muito legal a projeção da voz delas né, é uma região de mágica, é uma forma muito impactante porque também tem uma influência folk também nessa forma de cantar delas né, justamente pelo uso dos ornamentos musicais que é muito comum de ser utilizado na região das Tantiu Gueiras, então essa forma de projetar a voz é incrível, é muito diferente olha quando entra a batida, como cria uma atmosfera diferente né, e faz com que a música ganhe mais força né e elas trabalham muito bem em conjunto, é incrível como elas somam de uma maneira uma maneira unísono né, todas na mesma nota com uma afinação fantástica esses elementos modernos adicionados a uma música folk é muito diferente é uma forma de você trabalhar o antigo com o contemporâneo única, uma forma incrível tem muita energia nessa música, é uma energia, é uma força que elas conseguem passar de uma maneira tão diferente nossa, eu confesso que eu não vi nada parecido com isso, é incrível, é uma forma de trabalhar o folk com o moderno, é um arranjo maravilhoso nossa, esses elementos eletrônicos são fantásticos, torna a música muito diferente e quando os elementos são adicionados, uma música que só pelo fator minimalista já é forte a música ganha muito mais energia e força, e essa energia e essa força de estar fazendo a música é algo que eu vejo que já é uma característica desse grupo, que incrível olha como o trabalho do arranjo cria toda uma diferença né, a gente vê aqui agora que os instrumentos eles param entraram, entra uma voz e eles vão voltar de uma maneira diferente né, essa criatividade acaba impactando o ouvinte né isso é fantástico, é justamente isso que a gente está vendo nessa canção nossa, meu Deus do céu, esse videoclipe elas estão sendo julgadas, elas estão sendo eu não sei o que está acontecendo aqui, parece que as pessoas estão muito revoltadas com elas né e um detalhe na forma como elas trabalham, a musicalidade delas, é que elas sempre cantam juntas né isso faz com que a música ganhe mais ainda essa força que elas apresentam e demonstram não só na sonoridade mas como na performance ao vivo, e se você não assistiu a análise e a reação que eu fiz delas ao vivo visite o nosso canal para assistir porque é uma coisa absurdamente fantástica olha essa voz, olha a expressão facial dela né, como ela demonstra uma atitude para estar cantando né toda expressão facial que um artista faz, compõe na verdade toda a estética performática dele então o fato do artista estar ali ainda criar essa intimidação é isso que faz com que as pessoas criem fascínio em estar assistindo a performance de um artista e elas fazem isso de uma maneira incrível gente olha a interpretação dessa música nossa as pessoas realmente comentaram que a gente precisava fazer análise, que eu precisava ouvir e fazer análise e reação a essa música gente que incrível eu fico sem ter palavras aqui para mencionar isso porque é muito bem feito é fantástico porque é uma obra de arte olha esses elementos percussivos nossa isso explode a minha cabeça porque são elementos percussivos os elementos eletrônicos eles não são permanentes eles entram sempre em pontos estratégicos da canção né e esse elemento tribal ele fica o elemento tribal guia a música inteira eu falo tribal mas eu sei que é um elemento folk né que faz parte da influência regional de onde elas vieram e o fato de elas estarem exportando para o mundo isso é fantástico porque é uma forma que elas encontraram para poder mostrar a cultura delas para o mundo isso é incrível incrível olha a música novamente para você consegue perceber a dinâmica que essa música tem agora os elementos pararam ficaram somente a voz delas o que parece ser um efeito de eco né muito bem trabalhado provavelmente vai ter uma explosão nessa música aqui vai voltar esses elementos ricos ou não porque a criatividade de uma artista nunca tem limites mas esse vídeo é sensacional elas estão ali sofrendo uma repressão por parte daquelas pessoas e ao mesmo tempo elas estão séries encarando tudo aquilo que está acontecendo na frente delas muito bem nossa esse vídeo clipe é sensacional também e a obra do audiovisual sempre tem a intenção de estar fazendo um complemento né a energia a força né e elas passam muito elas tem isso como uma característica principal na música que elas elaboram isso é perceptível nossa que fantástico que trabalho visual maravilhoso é uma arte visual fantástica novamente demonstrando muita força, muita energia uma forma muito impactante de estar demonstrando a arte dela tendo como influência elementos contemporâneos mas se utilizando disso para na verdade estar exportando a cultura, o lugar onde elas são esse estilo regional, folk, fantástico eu não tenho mais palavras aqui para estar adjetivando porque as texungueiras foi um impacto muito forte artisticamente falando, é fantástico realmente é um trabalho muito bem feito e se você quiser mais análises e reações a tantilgueiras aqui no nosso canal se inscreve no nosso canal, ative a notificação clique no gostei e compartilhe esse vídeo para que a gente alcance mais pessoas para o nosso canal crescer e aproveite a oportunidade para deixar mais sugestões aqui nos comentários esse vídeo a gente está fazendo a análise porque a gente recebeu muitas sugestões de comentários portanto se você quiser mais análises e reações a elas ou para qualquer cantor e artista de qualquer parte do mundo fique à vontade para deixar sua sugestão aqui nos comentários eu fico por aqui, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e a gente se vê na próxima análise então, tchau! e as coisas que eu quis ser assim e não de outra maneira tchau! 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 tchau!